Na área rural da cidade de Berilo, no Vale do Jequitionha, a Polícia Militar registrou uma ocorrência análoga à escravidão. Um homem de 47 anos estaria recrutando e mantendo em uma fazenda várias pessoas. Sobre esse assunto, o repórter Miguel Brás está de volta. Miguel? É isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, três trabalhadores de 36, 45 e 55 anos estavam em condições semelhantes à escravidão na zona rural da cidade de Berilo. Durante os trabalhos, os oficiais identificaram a situação precária onde essas pessoas viviam. Camas sem colchões, não tinha água potável, portanto, a água que eles utilizavam era a água da chuva, que estava armazenada em recipientes e que continha também lodo, de acordo com o boletim de ocorrência. Ainda segundo o registro policial, um homem de 47 anos estaria recrutando trabalhadores para a propriedade. Portanto, a PM entrou em contato com o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social da cidade, que retirou os três trabalhadores desta fazenda. As vítimas ainda disseram que foram contratadas, mas não recebiam o salário pelos serviços prestados. Portanto, o homem de 47 anos é procurado pela Polícia Militar Saulo. Obrigado, Miguel. Por enquanto, a gente conversa ainda nesse bloco.